Pouquíssimos anos atrás eu ganhei de presente esse lindo menorá, ou linda menorá, de uma amiga muito especial na nossa família, e ela nos deu de presente. E toda vez que eu estou trabalhando, eu deixo ele aqui próximo aos equipamentos, aquilo que eu estou mexendo, e sempre estou ali observando e falando com Deus, conversando com Deus, e sempre observando essa menorá, esse candelabro, esse candeeiro. E me deu uma vontade, uma inspiração para poder fazer um trabalho musical, uma peça musical, com uma sinfonia em sete partes. Cada uma das partes representando uma das velas dessa menorá. E foi assim que eu fiz esse trabalho chamado menorá, que é o nome dessa sinfonia. São sete músicas, cada uma delas representando uma das velas. E como a menorá, ela também simboliza para os hebreus, para os judeus, ela representa a árvore da vida, ela representa para nós também a presença de Deus, ela representa a luz de Cristo, ela tem uma representação muito rica, muito grande para a nossa vida espiritual. E foi dessa forma, então, que eu quis fazer essa composição musical. Eu espero que você goste. Que ela tem diversos estilos, e cada uma delas também representa um dia da criação. Então, o primeiro dia, o segundo dia, enfim, o sétimo dia, que foi o dia que, então, o Senhor descansou. Quero convidar você a escutar esse trabalho. Seria muito legal se você pudesse utilizar um fone de ouvido para você escutar bem os arranjos musicais, no volume mais alto que você conseguir escutar. Eu tenho certeza que ele vai trazer alguma coisa diferente para você. E seria muito legal, depois que você assistisse esses vídeos, se você pudesse compartilhar na minha página do YouTube, quais são as suas impressões, o que você achou. Ajudaria muito no meu canal se você curtisse e também compartilhasse, e principalmente se você se inscrever no canal. E não esquece de ativar as notificações. Menorá é um trabalho em sete partes. Ele vai ter um total de uma hora e cinco minutos, mais ou menos. Cada música vai terminar, então, cinco minutos, três minutos. Sendo que a penúltima música tem quinze minutos e a última música tem dezenove minutos. Tenha paciência. Eu editei os vídeos de uma forma que as imagens transmitissem aquilo que me inspirou para a composição musical desse trabalho. Não foram as imagens que inspiraram a música, mas a música, sim, inspirou as imagens. Então, gostaria muito que você pudesse depois me dar um feedback. O que você achou? Menorá é essa sinfonia em sete partes. E eu quero convidar você a curtir. Menorá é essa sinfonia em sete partes.